Embaú precisa voltar a crescer. Já fui prefeito duas vezes nessa cidade e sei o que ela precisa. Educação, saúde e segurança. Precisão de agricultura familiar forte, melhorar as estradas e habitação rural. Eu sou o Lauzinho, já fez isso e sei como fazer novamente. Eu conto com vocês nessa luta. Venha para o PROS. Acesse o nosso site e faça sua filiação online. Acesse o nosso site.